Olá, o meu nome é Breno e hoje eu vou ser o seu técnico de suporte. Vamos lá? Nesse vídeo eu vou mostrar como é feito o cadastro de fornecedores e representantes no Dôminos. Então, para nós acessarmos essa área no sistema, é só clicarmos aqui em Cadastros, Geral e Fornecedores e Representantes. Nessa janela que foi aberta, nós podemos pesquisar pelos fornecedores que já estão cadastrados no sistema. Então, basta nós colocarmos aqui a razão social desse fornecedor e clicarmos aqui no botão Filtrar. Caso eu não coloque a razão social e mesmo assim clicar no botão Filtrar, vão aparecer todos os fornecedores que já estão cadastrados no sistema. Então, para fazer a inclusão de um novo fornecedor, é só clicar no botão Incluir. Essa daqui é a janela do cadastro de fornecedores. Então, o primeiro campo que nós temos aqui é o de pessoa física ou jurídica. Caso que o seu fornecedor for pessoa jurídica, nós podemos ir até o campo de CNPJ, incluirmos o CNPJ da empresa. E quando termos um Enter, nós vamos ter a maioria das informações já preenchidas. Essas informações são o nome fantasia da empresa, a razão social e temos também aqui o indicador de inscrição estadual. Esse indicador define se essa empresa é contribuinte de ICMS, contribuinte isento ou não contribuinte. E essas informações é sempre bom consultar o seu contador para verificar se elas estão cadastradas corretamente. Nós podemos cadastrar também um e-mail para contato. E aqui nesse campo, nós podemos incluir a inscrição estadual ou inscrição municipal dessa empresa. E essas informações, você pode buscar no site do CNPJ. Nós também podemos colocar um telefone para contato. E aqui embaixo, nós temos a guia de endereço. Que no caso do fornecedor que for pessoa jurídica, já é preenchido automaticamente. No caso do seu fornecedor ser pessoa física, nós podemos selecionar esse campo e incluir manualmente o nome do fornecedor. E aqui embaixo, nós podemos colocar o CPF. Só que dessa vez, as informações de endereço não vão ser colocadas automaticamente. Mas caso nós coloquemos pelo menos o CEP, a maioria das informações também já é preenchida. Basta só colocar um número e algum complemento se for necessário. No cadastro de fornecedor, nós também temos o campo de serviço de consumo. E quando esse campo está marcado, esse fornecedor está permitido de gerar uma nota fiscal de consumo. E nessas notas fiscais de consumo, os produtos que são recebidos são para consumo da empresa. Então, depois que nós terminarmos de cadastrar todas as informações da empresa, nós podemos clicar em salvar ou então em salvar e continuar. E esse cadastro vai ser salvo e vai ser aberto um novo cadastro. Nós continuamos fazendo a inclusão de novos fornecedores. Além de incluir um novo fornecedor, nós podemos também fazer alterações em um fornecedor que já está cadastrado. Basta só selecionarmos o fornecedor que queremos fazer as alterações e clicarmos no botão alterar. Outra coisa que nós podemos fazer é inativar o cadastro do fornecedor. Então, é só nós clicarmos no campo inativo e quando salvarmos, esse fornecedor não estará mais ativo no cadastro. Por último, também é possível fazer o cadastro de um representante para o nosso fornecedor. Basta nós selecionarmos um fornecedor que já esteja cadastrado e irmos até a guia representantes. E aqui, nós podemos clicar no botão incluir. Então, para o cadastro de representantes, basta nós colocarmos um nome, um telefone para contato ou um e-mail também. E feito isso, nós podemos salvar ou salvar e continuar para fazer o cadastro de mais de um representante para essa empresa. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Até logo! Tchau!